Oi pessoas lindas que acompanham o meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trago um vídeo sobre Marshall reagindo a Black Clover. Então um resumo sobre os dois é que Marshall conta a história de um garoto que vive em uma sociedade mágica, né? Só que ele não sabe usar magia. Ele é muito forte fisicamente, mas não em magia. E isso se dá graças à influência do seu avô, que o ensinou a se defender sozinho, né? Porque ele não tinha magia. Então pra ele saber a autodefesa, né? E como a sociedade da época não aceitava pessoas sem magia, né? Pessoas não mágicas. Ele resolveu se esconder, entre aspas, em uma escola de magia, com o objetivo de se tornar um visionário divino de elite. Então ele queria ficar acima de tudo e todos. Já a Black Clover conta a história de dois garotos, um chamado Asta e outro chamado Yuno. Elas cresceram juntos em um orfanato local, dentro do reino de Clover. E nesse anime se mostra que também tem magia, que é chamada de mana. O Asta não nasceu com mana, já e o Yuno sim. Então, enquanto eles cresciam, eles fizeram tipo um juramento, que eles iam competir entre si pra ver quem ia se tornar o próximo rei mago. Que é o líder militar do reino. Enquanto o Asta treinava seus músculos, que eram suas únicas fontes de poder, por assim dizer. Yuno treinava sua mana de ar, se eu não me engano, eu acho que é isso. E a trama do anime se passa com um Asta tentando se tornar o rei mago, mesmo sem seu poder. Então eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esquecem de deixar o like, se inscrever no canal. É isso. Beijinho e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus 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 Legendas por Querida Criança de Deus